Estamos vindo para a cidade do Vaticano, que está logo ali. Estamos aqui na entrada do Vaticano agora. Estou chegando aqui no Vaticano. Estou bonitinho. Estou bom. Não soube muito? Pra mim que eu te mando. Quase que você me mando. Você vai ali? Você vai lá, né? Não, a terra é de leite. A terra é de lixo. A gente vai sair bem doido. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL